Música Mais um acidente envolvendo o carro e moto na cidade. Dessa vez no cruzamento da avenida Carlos Mariani com a rua São Lourenço, quase em frente ao pavilhão de múltiplo uso. O Gol Branco, conduzido pela senhora Angela Zey, cruzou o São Lourenço vindo da ponte Carlos Mariani e o motociclista José Renan de Lima, que vinha pela Marginal, colidiu com o Gol. Quando da chegada de nossa equipe, o resgate do corpo de bombeiros já havia levado o motociclista que, segundo seu pai, estava consciente e apenas com escoriações na perna. A guarda municipal preservou o local do acidente com os agentes Gerim e Coura e, felizmente, apenas prejuízos materiais. O Gol ficou bastante amassado e com o pneu estourado e a moto, com a roda da frente bastante avariada. A favorita. Moda masculina, feminina, infantil e acessórios. A favorita. Avenida Araraquara 267. Buscard. Fone 3384-4218.